Conheço uma cidade bem pernambucana Cidade serrana, cidade jardim, cidade das flores de amor e sem fim Terra de simoa, que terrinha boa, onde o Nordeste garoa Onde o Nordeste garoa Conheço uma cidade bem pernambucana Que todo mundo chama de Suíça brasileira Água pura, clima frio na realidade Garanhos é uma cidade linda e tão brejeira Cidade serrana, cidade jardim, cidade das flores de amor e sem fim Terra de simoa, que terrinha boa, onde o Nordeste garoa Onde o Nordeste garoa Onde o Nordeste garoa Música Música Conheço uma cidade bem pernambucana Que todo mundo chama de Suíça Brasil